E aí Os deuses estão com medinho? A rocha é a bota, a lera Despojo de um magueo, sempre deserto Seropo que é da liter da Monsta, o Tete e Riga Fala aí jovens, bem-vindo a mais um vídeo no canal Modo Senin O canal Geek feito pra você e pra mim Eu sou Alan Felipe, o Careca Nerd E aí, oi como eu sou o Careca Nerd Eu gosto de assistir react, né Mostrando essa careca linda, brilhosa, sedutora Você tá vendo como a minha careca é sedutora? Então, eu vou te seduzir agora pra você deixar o like Exato, deixa o like O like é o dedão pra cima Vai, vai Deixa o like, vai É só apertar Vai, aperta Aperta o dedão Eu vou te seduzir também Pra outra coisa Se inscreve Se inscreve no canal Aquele... é... eu esqueci de falar, né Na plateia não tem só É... deuses Também tem humanos E esses humanos Que conhecem o... o personagem, né Que conhece o humano que tá lutando Então, por exemplo São três humanos escolhidos E desses três humanos Tem várias pessoas que conhecem o Lubu na plateia Tem várias pessoas que conhecem o... O... o Adão na plateia Então já estão lá esperando as lutas acontecerem Voltando ao assunto O cara tava ali orando pro Lubu vencer Não... Aí ela, peraí O que você tá fazendo é uma baita idiotice A... a Brunhilda falando Porque... A sua luta A nossa luta é contra os deuses E você tá orando pra eles Não faz sentido Exatamente, cara Não faz sentido ele orar Rezar Não faz sentido Não faz Então vamos continuar O mais poderoso deus nórdico Thor, o guerreiro dos trofões Lubu Lubu É uma batalha entre os mais fortes Os espectadores estão animados Eu tô animado E você? Ele é apenas um piso Eu fando Acabe com ele de uma vez Por todas Ficadinho? Zangif Também é conhecido Esse personagem Também é da história Da rea... Liu Bei Huan You Lubu Ah mano Até me arrepiei Caraca mano O exército de Lubu É muito maneiro Os caras Os caras comemoram Os caras nunca abandonam Nunca abandonam Os caras só ficam Do lado dele ali Sheng Kong Presta atenção Aqui Aqui no anime Falou imperador da China Mas se você for pesquisar Na história Na verdade Ele até pegou um pouco Parte da China Mas ele pegou mais A Mongólia Entendeu? Eles mudaram e botaram O China Porque quem conhece Mongólia Meu Deus do céu Entendeu? Então é isso Na história real mesmo Ele até passou Ficou muito Parte na China Sim Mas ele imperou Mais na Mongólia Na história Mesmo Lubu Lubu E os seus guerreiros Vamos continuar Eles só vivem chorando Cara Esse cara E aí O Shang Kong É isso aí Chuta a bunda Faz a bunda Eu tô três vezes Esse é o Heindal Mano É o Heindal O Heindal Aquele que fica Lá no portão Do Thor Tá ligado? Marvel Quem viu? Mano A Afrodite Só tem um cara Um serviçal Que fica só Segurando os peitos dela O peito dela É tão grande Que precisa ter um serviçal Pra ficar segurando Mano Que é isso? Olha o Afrodite Deixa eu segurar Opa O moleque Tá vendo aqui O Heindal Mano O Heindal Cara Primeira luta Da última batalha Thor Contra Lubu Que comece a batalha Cansou? Cansou? Então aconteceu agora Algo impressionante Na hora que o Heindal Ia dar início A luta Heindal Ia fazer uma pronúncia Aconteceu algo Que surpreendeu A todos Todo mundo ficou espantado Deuses e humanos Na plateia E deuses também Que estavam assistindo Acima da plateia Todo mundo ficou espantado Quer saber por quê Então Calma aí Cadê o controle Peguei o controle Ele aqui Aqui E aí Exato, se impressionaram porque ambos, ambos, ambos abaixaram a guarda Os dois, tendo a mesma reação Uma coisa que você, caso já tenha visto esses episódios Ou caso vá assistir, você vai perceber nessa primeira luta Que ambos são muito parecidos, tanto o Lubu quanto o Thor Ah, os outros personagens que se inventam são parecidos? Os deuses e o contra-humano? Não Lubu e Thor, cara, o Thor gostou tanto de enfrentar o Lubu Que ele sentiu afeição por ele, como se fosse um irmão de batalha, irmão de luta Tô falando sério, tô falando sério Então eles são muito parecidos, até na forma de agir, na forma de lutar São muito parecidos, então vamos continuar vendo Se vocês são interessados em saber a tática do oponente Não pretendem ficar observando o outro É exatamente o que eu imaginei Ah, 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 esse aí é que é o Lubu Tim Que isso, dá de brincadeira Homem arrogante não sabe temer a Deus Aqui, Lubu Aqui, Lubu Aqui, Lubu Aqui, Lubu Chancão que eu só vivo chorando, cara Aqui, Lubu Quem é quem tá dublando? Francisco Júnior O Lubu é o Scano, moleque É o Scano que tá dublando Meu Deus do céu, aí sim, cara Muito maneiro Os dois caminhando Tu, tu Que isso, aura, aura dos dois, mano Os dois homens eram diferentes até mesmo na raça Mas ambos pretendiam matar o inimigo no primeiro golpe Que isso, moleque Mano, ó A fotografia tá incrível Tá muito lindo Vendo essas cenas na minha televisão Está linda Olha, mano Os traços Os traços estão muito fiéis ao mangá Tá incrível Tá bonito pra cacete, mano Que isso? Brabão Vai Agora eu acho que acabou E a luta continua Na verdade nem continua Nesse aqui nem nada A luta vai começar mesmo no episódio 2 Então esse foi mais um vídeo Espero que você tenha gostado Então, cara Eu não sei se você ficou Eu não sei quantas pessoas ficaram até o final do vídeo Eu acho que tem Mano Se você tá nesse momento do vídeo Fala Eu estou agora nesse momento do vídeo Fala Eu tô no final do vídeo Comenta isso Eu tô no final do vídeo Eu vou te dar um prêmio Tá? Você que Você que comenta Eu tô no final do vídeo Manda mensagem no meu e-mail Que é Alan Alan Modocenin Arroba gmail.com Eu vou te dar um prêmio Eu tenho bastante coisa Olha só o que eu tenho aqui Que é pra inscrito Isso não é pra venda Eu tenho esse narutinho aqui Eu tenho vários action figures Eu tenho Eu tenho mangá Eu tenho HQ Eu tenho um montão de coisa Então é só você escolher Manda mensagem no meu e-mail Alan Modocenin Arroba gmail.com Porque você merece, cara Você ficou nesse vídeo até o final E o que ajuda a gente, youtuber Não é like Compartilhamento like Like ajuda Like ajuda Comentário ajuda Compartilhar ajuda Ajuda Mas o que ajuda mais do que tudo isso Mais do que like É a pessoa abrir o nosso vídeo E assistir até o final Porque se a pessoa abrir o vídeo E sair do vídeo Logo no começo Isso prejudica o canal pra caramba Então é por isso que às vezes Eu posto vídeo de dois minutos de duração Aqui no canal Pra menos pessoas Pra ter bastante pessoa vendo o vídeo até o final Esse vídeo aqui Pouquíssimas pessoas vão estar vendo até o final Porque ele é muito longo Esse vídeo aqui tá com 20 minutos de duração Então você que ficou até o final Você vai ganhar um prêmio Então manda mensagem no meu e-mail Alan Modocenin Arroba gmail.com Ou manda mensagem no meu facebook Eu tenho o facebook Ou manda mensagem no meu whatsapp Tá Eu converso diretamente com os inscritos Nesses três lugares E-mail Facebook No message E no whatsapp Tá Por último o instagram Mas eu não tô usando o instagram Por quê? Porque eu estou sem celular Não Esse celular que eu tô filmando Eu não consegui colocar o instagram nele Porque ela tem muito aplicativo já nele Todos os aplicativos necessários pra trabalho Estão nele E não devo botar o instagram Quando eu tiver um outro celular Se Deus quiser vai chegar Já tô esperando ele chegar Faz um tempinho Estou esperando ele chegar pelo correio Aí eu vou botar o instagram Vou voltar a usar o instagram Então manda mensagem Ou no meu e-mail Que é alanmodocenin Arroba gmail.com Ou manda mensagem no message No facebook Ou manda mensagem no meu whatsapp Que eu deixei aqui Na descrição O meu whatsapp tá aqui Na descrição Sim Meu zap tá aqui Tu pode mandar mensagem Diretamente pra mim No whatsapp Valeu Esse foi mais um vídeo Espero que você tenha gostado Se inscreve no canal Sabe por quê? Porque não custa nada Nem o real Até o próximo vídeo E tchau O vídeo acabou Assiste o vídeo anterior Comece a assistir Você vai se divertir Então comece agora Comece a compartilhar Esse é o modo Zenim Você vai se amarrar